Olá pessoal, mais uma vez na nossa série de reportagens Artista da Terra Estamos aqui, próximo a Manguinhas Próximo a Manguinhas, aqui hoje é o encontro das belíssimas As mulheres aqui da região, Piritiba, o pessoal de Vazia do Poço, o pessoal de Manguinhas Toda a região aqui, um buzeiro Se reúne, né, só mulheres, aqui hoje não tem homem Só tem o repórter Se reúnem aqui pra se divertir, pra comer um churrasco E colocar o papo em dia, né Então aqui tá a Gel, Gel que representa o grupo E aí Gel, são quantas mulheres aqui, Gel, desse grupo? Hoje, primeiramente, bom dia a todos e a todas Hoje aqui se encontra presente 28 mulheres Fora as crianças que temos que trazer, não pode ficar de fora E assim, desde já agradecer a todas que estão aqui presentes Porque é o nosso terceiro encontro, graças a Deus Agradecer primeiramente a Deus por esse dia maravilhoso E que assim, que ele possa nos tornar mais ainda fortes Na fé e na união Que passamos continuar com o nosso grupo E que venha tudo de bom para a gente Agradecer a você pela reportagem E convidar a Joilma, que é uma das também das organizadoras E também, Géssica, quem quiser, Gel, participar Pode participar também do grupo, né? Te procura assim, é? É, procura a minha, a Joilma, a Gildesil, a menininha Que são minhas três irmãs, que somos nós que tomamos conta A família Pinheiro Pronto, então a família Pinheiro é que organiza todo esse evento Isso, isso Todos os anos Há dois anos Há dois anos, então é o Encontro das Belíssimas Que acontece aqui numa fazenda próxima a Manguinhas E aí você se reúne para colocar os papos em dia, né? Comer um churrasquinho Com certeza Tomar uma caipirinha Coisa desse tipo, né? É, na fazenda da Galdiane Cadê Cláudio? Que é esse aqui é a dona da fazenda Pronto É, tá bom gente Então aí vocês estão vendo um pouco da cultura da nossa terra, né? Então gente, vamos dar aquele grito de guerra Diz assim, vem pra Belíssima Vem pra Belíssima Valeu pessoal, nós nos encontramos no próximo vídeo